Novos detalhes do acidente de trabalhos de desencarceramento avançado. Cláudio Isabel participou ontem no programa da SIC, Domingão, que decorreu em Castanheira de Pera. Quando se deslocava para o Algarve de onde é natural, sofreu um acidente e morreu. Foram agora revelados mais pormenores, na voz do comandante dos bombeiros mistos de Alcácer do Sal. Valdemar Gonçalves. Sabe-se que o carro da cantora Algarve acapotou e os bombeiros estiveram envolvidos em trabalhos de desencarceramento e salvamento avançado. O segundo comandante já esta manhã revelou à CMTV que foi uma colisão muito violenta. E uma vítima encarcerada tipo I. Ambas viaturas circulam no sentido Lisboa, Algarve. Um dos veículos ficou bastante danificado. O médico da VMR que se encontrava no local. Declarou o óbito da cantora e dali foi transportada para a morgue do Hospital de Santiago do Cacém. O alerta para o acidente na A2, decorreu às 1h55 da manhã, envolveu dois carros. E ainda um ferido ligeiro. Estiveram presentes 12 veículos e 24 operacionais. Há uns anos Cláudia Isabel tinha sofrido um acidente muito grave que lhe deixou sequelas e algo já há uns meses falou desse trauma. Porque ficou com estados de ansiedade, ataques de pânico. Quando me foi dado um dos prognósticos. Foi dito que no futuro eu poderia não ser autónoma e que teria de estar dependente de alguém. E isso assustava-me profundamente, disse ainda ao Goja em agosto. A cantora chegou a participar no Big Brother famosos em 2002. E chegou a referir, fui a mulher mais nomeada do Big Brother. Chegou a ter uma grande discussão com Cláudio Ramos. No início do ano recordou esta passagem pelo reality show da TV. E, a discussão inicia-se porque a Elsa, pede para que ele se senta à mesa com a gente e ele depois acaba por ser inconveniente e eu não achei justo. Vírgula acabaram por se exaltar os ânimos. Vê tudo aqui.